Dentre esses diferenciais aí, Thiago, tem um que você gosta de falar sempre, que é muito importante, que é a margem de lucro da categoria. Ela é realmente bem diferente das demais categorias da loja? Muito, muito. Nós sabemos que donos do supermercado, eles se esforçam muito para atingir ao mínimo 30% de margem. Não estou falando de mark-up, estou falando de margem. Então, o mercado que atinge seus 30% de margem é considerado um supermercado bom, certo? E os produtos naturais, ele por si só, nós temos uma alta venda deles aqui. Para você ter uma ideia, ele vende mais que o nosso setor da perfumaria e vende mais que o nosso setor da limpeza juntos, somados, e nos dá mais lucro que os dois juntos, somado. Então, hoje, a nossa margem de produtos naturais é trabalhando com oferta, tá? Com oferta, porque eu ainda tenho chamado muitos clientes através de anúncio, através da internet, então eu faço muita oferta para trazer cliente novo sempre, usando os produtos naturais. Então, hoje, nossa margem média gira em torno dos seus 45% de margem, não é mark-up. O mark-up vai lá para lá de 80%, um produto pelo outro. Porque eu tenho um produto que nos dá 300% de margem, 200% de margem, eu tenho produtos que dão menos margem, certo? Então, hoje, nós temos cerca de mil produtos aqui, produtos naturais, sendo a granel, sendo prateleira. É um sucesso aqui na loja e a margem ajuda muito a alavancar a margem da loja, além de me diferenciar da minha concorrência. Porque os meus concorrentes, que são muitos maiores do que eu, não entenderam ainda esse projeto, não entenderam essa tendência. E eu nado de braçada sozinho aqui na minha cidade, na verdade, na minha região. Eu sou o único supermercado especializado em produtos naturais aqui na região.